Próximo sábado, meio-dia Rapaz, rapaz, eu não é doque A minha pecada é de africano Eu boto pra ver o bagaço Vou lá, eu te dou a ideia se eu te pego na casa Eu boto Vem, Henrique, peloqueta, vem, Henrique, peloqueta O bagaço Vou lá, eu te dou a ideia se eu te pego na casa Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Sim, eu bato De quatro Eu bato, eu bato, eu bato Eu bato, eu bato A minha pecada é de africano Eu boto pra ver o bagaço Vou lá, eu te dou a ideia se eu te pego na casa Eu bato A minha pecada é de africano Eu boto pra ver o bagaço Olha, como é isso? Eu boto, eu bato, 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 eu bato ou menor Amor, amor de modelo Se me faça por xicrê Sucesso do Fantasmo! Muito obrigado, meu Deus! Se me faça por xicrê Xicrê, 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 Xicrê Alô, galera de Polhão, tá na bola, é nóis! Em cima, em cima, em cima, em cima e embaixo E se ela toma, e eu tome, ela toma E se ela toma, e eu tome, ela toma E se ela toma, e eu tome, ela toma E se ela toma, e eu tome, ela toma Ela só traz uma garrafa Que eu sei que ela tá querendo As meninas enchem a cara E eu fingo que tô bebendo Que eu sei que ela tá querendo As meninas enchem a cara E eu fingo que tô bebendo Armadilha de mulher E me manda pelos outros Ela toma, e eu tome, 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 e eu to